Esse chefe bonitão que está aqui nasceu na Bahia e começou sua carreira nas cozinhas por lá. Já teve escola de gastronomia em Salvador, já apresentou um programa de TV chamado Lugar de Homem na Cozinha, e o que eu não tenho a menor dúvida, me perdoe, e já está escrevendo o seu segundo livro. Hoje ele veio aqui, digamos, apimentar a conversa o nosso espaço gourmet. Boa noite, chefe Rafael Sessenta. Tudo bom, querido? Boa noite, boa noite. Como é que você está? É um grande prazer. Obrigado. É um grande prazer. Meu, meu prazer, meu. Não tira esse prazer, faz favor. Bom, começar eu queria lhe oferecer o meu livro. Obrigado. O primeiro livro que você fez referência, que é Memórias de Homem na Cozinha, né? Só com a nossa idade a gente pode ter memórias e... Agora, fora as receitas que tem aqui, que você não faz ideia no final também. Além da vida dele, tem umas coisas aqui de primeiríssima grandeza, ó. Fora a vida do cara que está todo aqui também. Obrigado, Rafael. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Bom, Rafael, você comanda a cozinha do Sotero em São Paulo. Aham. Além de ter uma fábrica de acarajé, não entendi. É, 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 acarajé é um negócio interessante. Um, um, num dos meus programas, apareceu um senhor e disse que tinha uma fábrica de acarajé. Como uma fábrica de acarajé? Disse, olha, a minha infância, eu sou filho de baiana, foi mexer acarajé. Casei com a baiana, passei minha vida inteira a mexer na acarajé. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer alguma coisa pra minimizar isso. Hoje, vendem mil, mil e quinhentos acarajés de dia. Quê? Um repial na Bahia. Quê? É. Não precisa mais na Curva da Maralina, mas não? Não, a Cira, por exemplo, lá em Itapuã, ela vende em torno de mil e quinhentos acarajés final de tarde. Porque o repial lá da Bahia vai acarajé e cerveja de cinco da tarde às sete, oito da noite. Vende mil e quinhentos acarajés. Cira é impossível na mão. Então ele inventou essa máquina que deixa num processo incrível. E eu trouxe a primeira pra São Paulo. Mas como é que faz, por exemplo, o feijão fradinho, tem que deixar ele de molho. De molho, isso. Ele fica duas horas de molho, depois ele tem uma evolução grande, ele tira toda a casca, as cascas separadas, depois você vai pro triturador, faz a massa, depois pra uma batedeira, que aí você mistura o sal com a cebola pra vir a massa do acarajé. Aí você faz na hora. Meu acarajé lá no soltero é na mesma hora. Eu faço e sirvo. Faço e sirvo. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. O que que comida baiana tem? Segredos. Segredos e esse mistério da cebola. Esse segundo livro que você se referiu, eu tô resgatando pratos que já deixaram de fazer na Bahia, principalmente o afro-baiano. Sim. Muitos pratos. Eu trouxe um prato pra você hoje aqui, que é o arroz de alçar. Tá. O que é o arroz de alçar? É, uma das poucas tribos, duas tribos muçulmanas chegaram na Bahia como escravos. Os alçás e os malês. Sim, os malês, sim. É, são dois. Os alçás, ele era uma tribo muito nobre, vieram muito poucos pra cá, e eles tinham como característica não misturar a cozinha. A cozinha africana e a portuguesa é muito misturada, e eles não. Eles tinham esse diferencial de não misturar os pratos. E esse é um prato assim maravilhoso, que eu considero um dos grandes pratos, infelizmente não se faz hoje mais na Bahia, né? Então, a gente tá resgatando esses pratos, vamos fazer com o maior prazer pra você. E eu trouxe também como sobremesa uma punheta com baba de moça. Ah, não fala, eu adoro. Que é o seguinte, as portuguesas quando ensinavam as baianas a fazer com punho, né? Era com bacalhau. Como elas não tinham, colocavam tapioca, botavam no tabulinho. Que é o tal do bolinho de estudante também, que eu tenho paixão, olha, grandes paixões. É ele, é ele. É o bolinho de estudante, que é uma paixão grande que eu tenho na minha vida. Bom, tudo que é com tapioca, adoro. O cuscuz de tapioca com leite de coco, cai duro pra estar no rio, é muito comum. Então, aqui, pera que eu vou te contar, vale a pena eu contar essa história aqui. Montei num restaurante aqui, faz muito tempo, comecei, quando comecei minha carreira aqui, eu sou do Rio, cheguei aqui, aí pedi, fui num restaurante, estava lá, cuscuz. Eu disse, pô, bela sobremesa, quanto tempo que eu não vou pedir. Rapaz, veio aquele cuscuz com camarão do lado, sardinha, não sei o quê. Eu disse, senhor, por favor, pedi um cuscuz. O senhor cuscuz tá aqui? É o tal do cuscuz paulista. E no Rio nós conhecemos o cuscuz de tapioca. É verdade. Vende na praia. É verdade, perfeito. Muito bem. Quero agradecer a presença do chefe Rafael Sessenta, que assina a cozinha do restaurante Sotero, que fica na rua Barão de Tatuí 282, Santa Cecília. Barão de Tatuí 282. E o telefone é o 36663066. Fácil de guardar, 36663066. Vou mandar um abraço pro Ricardo. Barão de Tatuí 282. Barão de Tatuí 282.